Oiê, eu sou a Sam Peixoto, seja bem-vindo a mais uma gameplay de Dead Trigger 2. Já vou pedir pra você ir ativar o seu sininho que você vai receber todas as notificações de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. É, vamos lá! Apareceu a missãozinha aqui diária. Beleza. Sempre tem umas notificações que vem, né, no começo aqui, deixa eu olhar aqui rapidinho. Ó, tem muita grana pra pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Missão diária é bom que, né, é duas vezes mais o valor, né, no total. Dá pra render uma grana boa. Ainda mais se jogar no hard, né, cara? Ué. Nossa, eu tô do galinha. Meu Deus. Nossa, olha essa aqui. Ela explodiu, caramba. Tenso, cara. É sério que só tem galinha aqui nessa partida, caraca. Caramba, viu? De vez em quando esse jogo tem uns negócios bem legais, né, assim, diferente e tal. Mas galinha... Eu tava... Eu já... Eu tinha visto antes já. Nossa, aqui. Ué, essa pistola, tá vendo? É, só que, tipo, fazia muito tempo que não tinha algo diferente assim, cara. Tem que ficar ali... Olha, ó. Ela é poda. Aqui a gente atira, né, ela já estoura. Ela é tipo o Boom Chicken mesmo, né? Olha aí. Que estrago, hein? Comédia. Muito engraçado. Ó, outra aqui. Tá quase, hein? Pronto. Rapidinho, né, essa missão. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vou fazer mais uma missão, né? Deixa eu escolher aqui. Vamos lá, assalto, hein? É, tá, tá tranquilo, né, cara? Porquinho, porquinho, porquinho. Ai, consegui pegar. Porquinho é bom, né? Que tem bônus de grana, né, e tal. A questão que eu falei De tá tranquilo, é porque tem alguma parada também Que a arma, né, as armas estão boas. Em geral, elas estão bem empadas, né? Ó, a missão cumprida. Vamos ver aqui o que liberou. Ó, o valor apareceu aí. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima gameplay. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?